Estamos recebendo aqui uma pergunta, como que o judaísmo vê os adúlteros, o adultério e assim diante? A resposta não é apenas o judaísmo, o mundo inteiro deveria condenar o adultério. O adultério é uma coisa terrível, faz parte dos dez mandamentos, o decálogo. O sétimo mandamento, lot in half, significa não comitas adultério. É um mandamento muito lógico. Se não podemos roubar, temos que respeitar a propriedade alheia. Cada um tem seus bens e não se rouba, não se aposta dos bens dos outros. Imagina a esposa dele, imagina o cônjuge, como pode alguém atentar a solidez de uma família? Como pode alguém seduzir uma esposa ou um marido, quebrar o lar, fazer uma tragédia nessa família? Isso é terrível. Isso não é moral, isso não é ético, isso não é lógico. Adulterio é um mal terrível. E infelizmente, muitas vezes, nas nossas novelas e outros lugares, parece uma coisa permitida. Isto é gravíssimo. Isto quebra a sociedade. Uma sociedade saudável, ela é composta de famílias saudáveis. O núcleo familiar no judaísmo é a base de uma sociedade boa e saudável.